Olá pessoal, no décimo dia no caminho, saímos de Navarrete junto à igreja, seguindo pela rua Maior Alta e a Praça do Arco. Viramos à esquerda pela rua Arrabal e seguimos em frente pela rua São Roque. Após o cemitério, o caminho continua à esquerda do asfalto, em uma trilha de terra entre videiras, olivais e árvores frutíferas. Era um amanhecer maravilhoso quando já estávamos na região de Sotéis. Cruzamos a rodovia que se dirige a Sotéis e seguimos por uma trilha ampla e firme que nos aproxima da rodovia A12 e que depois avança em paralelo a esta por sua margem esquerda até o desvio que leva à Ventosa. Por uma pista de argila, o caminho nos leva à estrada LR341 e continuamos ao longo do acostamento sem entrar totalmente na área urbana de Ventosa. Um pouco mais adiante, seguimos por um caminho pedregoso que nos leva ao Alto de Saint-Anton, uma subida curta e fácil. Desta altura, temos uma vista magnífica do Vale de Nagerila, um terreno argiloso coberto por plantações de uvas. A vista também revela Nágera, aparentemente próxima, mas ainda temos vários quilômetros pela frente para chegar até ela. Descemos até a passagem que cruza a estrada N120 e continuamos em direção a Nágera, onde encontramos na Rua São Fernando a primeira vieira no solo. Seguimos adiante e na Avenida La Rioja cruzamos a ponte sobre o rio Nagerila e poucos minutos depois estávamos diante do belíssimo Monastério de Santa Maria La Real na Praça de Navarra. Mandado construir por Garcia Sanches III como sede episcopal e sendo consagrada em 1052, foi reconstruído nos séculos XV e XVI, sendo a atual igreja terminada em 1516. Em 1889 é declarado o Monumento Nacional. Abastecemos nossas garrafas com a água da fonte e nos divertimos fazendo fotos nas imagens episcopais no Jardim do Monastério. Saímos de Nágera por um caminho argiloso em declive considerável, cerca de um quilômetro, e entre os impressionantes morros avermelhados nas encostas das montanhas que protegem a cidade, passando ao lado do Marco de Madeira, indicando a distância de 581 quilômetros até Santiago. Seguimos por uma estrada asfaltada entre campos de vinhas e grandes áreas de cereais e depois de aproximadamente 40 minutos de caminhada, avistamos Azufra, onde entramos pela Rua Maior e seguimos para o albergue municipal onde nos alojamos. Terminamos nosso dia contemplando um maravilhoso pôr do sol em Azufra.